Hoje, com o catecismo, damos continuidade à oração do Senhor, o Pai Nosso. Então, vem comigo! Olá, salve Maria! Sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Buldrini e quero te convidar a conhecer a nossa fé, muitas curiosidades e informações sobre a Igreja de Cristo. E já de cara te convidar a curtir o canal Rosa Mística Pinhal no YouTube. Se você não é inscrito, você pode se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na paróquia. Temos também a nossa página no Facebook, que você pode curtir. E também no YouTube temos a playlist Nossa Igreja Católica, com todos os episódios que já passaram aqui no nosso programa. Então, se você perdeu alguma coisa, rever alguma coisa ou compartilhar esse conteúdo, você pode entrar lá e ter acesso a todos os nossos programas. Lembrando também que você pode enviar a sua sugestão pelo 3 meses 511 3046, que é o WhatsApp aqui da paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Você pode enviar a sua sugestão, a sua dúvida. A gente não faz o programa sozinho. Você pode enviar para nós, que nós responderemos aqui. Tá joia? Bom, no último programa, eu falei sobre a quaresma, sobre a quarta-feira de cinzas. Eu dei essa pequena pausa no Pai Nosso, para nós recordarmos do tempo quaresmal, como nós podemos viver o tempo quaresmal. Então, eu dei essa pequena pausa no Pai Nosso, que eu estou retomando hoje. Nós já falamos sobre o primeiro pedido, né? Nós introduzimos o Pai Nosso, falamos sobre o primeiro pedido. Também já falamos sobre o segundo e o terceiro pedido. E nós falaremos hoje sobre o quarto e o quinto pedido que nós fazemos na oração do Senhor, o Pai Nosso, tá? O quarto pedido é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? É o quarto pedido que fazemos a Deus aí. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É bem interessante nós observarmos o seguinte. Esse pão pode ser todo e qualquer sustento que Deus nos dá, através do nosso trabalho cotidiano, né? Nós somos sustentados por Deus, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele quer o nosso bem. Então, pedimos para que Deus possa nos dar esse sustento diário, o trabalho que levamos em nossas mãos, para que tudo aquilo que nós fizemos possa tornar-se sustento para a nossa fé e também sustento para o nosso corpo. Assim como a Eucaristia é o sustento para a nossa alma, o pão que Deus nos dá, através do trabalho, é também sustento para o nosso corpo. Nós estamos aqui no parágrafo 2828 do Catecismo, que nos fala a respeito do quarto pedido do Pai Nosso. Então, basicamente, quando nós falamos, pedimos a Deus esse pão cotidiano, nós estamos pedindo que Ele nos dê o sustento para o nosso corpo e também, por que não, o sustento para a nossa alma. Porque aqui no parágrafo 2837, tem um pequeno parágrafo, citado por Santo Agostinho, que diz o seguinte. A Eucaristia é nosso pão cotidiano. A virtude própria deste alimento divino é uma força de união que nos vincula ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos. Este pão cotidiano está ainda nas leituras que ouvis cada dia na igreja, nos hinos que são cantados e que vós cantais. Tudo isso é necessário à nossa peregrinação. E que caminho que é esse? O caminho que nós fazemos para o céu. Nós somos peregrinos. Então, aqui entendemos também que o pão eucarístico sustenta a nossa alma e nos faz peregrinos, nos faz caminhantes rumo ao céu. Mas também o trabalho cotidiano, o nosso trabalho que fazemos com nossas mãos, o nosso emprego, vamos assim dizer, também nos santifica, porque nós sabemos que nós recebemos aquilo de Deus. É Ele que nos capacita para que nós sustentemos a nós e a nossa família. Nós estamos no ano de São José, como eu já havia dito em outro programa. É muito importante nós olharmos o exemplo desse homem e como que, por sua intercessão, possamos nós santificar o nosso trabalho. Então, quando nós santificamos o nosso trabalho, também nos tornamos peregrinos rumo ao céu. Olha que interessante, porque nós estamos ali tomando posse de uma coisa que Deus preparou para nós. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, confiamos a nossa vida ao seu sustento. Assim como Jesus tanto falou no Sermão da Montanha sobre o sustento, sobre tudo aquilo que Deus prepara para nós. Deus tem algo preparado para nós, sim. Mas que hoje Ele possa nos dar esse pão para o nosso sustento, fruto da terra, fruto do nosso suor, daquilo que nós fazemos de melhor. Vamos para um brevíssimo intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com Nossa Igreja Católica. Até já! FACANALHO E VEÍCULOS FACANALHO E VEÍCULOS Carros seminovos e zero quilômetro de todas as marcas e modelos num só lugar. As melhores condições, as melhores trocas e taxas de financiamento e o atendimento nota 10 você encontra aqui. Pare de perder tempo. Vem agora para a FACANALHO E VEÍCULOS. Estamos presentes em todas as mídias sociais. Acesse Facanar e Veículos e garanta o melhor negócio. Bisque Madeiras. Tradição há mais de 50 anos. Atuando em Espírito Santo do Pinhal e região. Com bom atendimento e produtos de qualidade do início ao fim de sua obra. Trabalhamos com madeiramento, esquadrias, portas, ferragens e móveis planejados. Venha fazer um orçamento com nossa equipe. Bisque Madeiras. Tradição e qualidade em um só lugar. Bom, e o quinto pedido é justamente perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Esse pedido é um pouquinho grande. Não é assim? Pai, perdoa-nos as nossas ofensas. O catecismo diz aqui no parágrafo 2.838 que esse pedido poderia parar por aí. Perdoai as nossas ofensas. Só que ele diz que não. Ele diz que não porque Deus perdoará as nossas ofensas, assim como nós perdoaremos aqueles que nos têm ofendido. Não é assim como dizer que Deus nos perdoará se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Ou que Deus nos perdoa da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. É um pedido bastante generoso. É um pedido bastante intrigante para nós observarmos. Perdoarmos aqueles que nos ofendem. Com que dificuldade nós conseguimos fazer isso? Se nós conseguimos fazer isso. Constantemente vemos pessoas que falam de nós, que tanto pelas costas, até pela frente, que nos caluniam, que fazem coisas que nós não queremos que aconteçam. Mas nós devemos perdoar essas pessoas. Por quê? Porque nós desejamos que Deus nos perdoe das nossas ofensas para com Ele. Nós somos egoístas, às vezes, em pensarmos que só os outros nos ofendem, mas nós não ofendemos os outros. E de maneira muito pior, nós também ofendemos a Deus com os nossos pecados. Então nós somos mesquinhos em observar, aliás, nós somos mesquinhos em não querer compreender tudo isso. Que nós somos ofendidos, sim. Mas nós ofendemos a Deus também, com os nossos pecados, e muitas vezes, pecados mortais, pecados grandes que nós cometemos aí. Então, o parágrafo 2.838 fala o seguinte, este pedido é surpreendente. Se comportasse apenas o primeiro membro da frase, que é perdoai-nos as nossas ofensas, poderia ser incluído, implicitamente, nos três primeiros pedidos da oração do Senhor, pois o sacrifício de Cristo é para a remissão dos pecados. Mas, de acordo com o segundo membro da frase, o nosso pedido não será atendido, a não ser que tenhamos antes correspondido a uma exigência. Nosso pedido é voltado para o futuro. Nossa resposta deve tê-lo precedido. Uma palavra os liga. A palavra como. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Esse pedido, então, ele é concluído no parágrafo 2.845, com o seguinte texto, ó. Não há limite, nem medida, a esse perdão essencialmente divino. Tratando-se de ofensas, pecados, segundo São Lucas, de fato somos sempre devedores. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. A comunhão da Santíssima Trindade é a fonte e o critério da verdade de toda a relação. Esta comunhão é vivida na oração, sobretudo na Eucaristia. E São Cipriano conclui dizendo assim, Deus quer ser pacificado com orações de paz. Para Deus, a mais bela obrigação é nossa paz, nossa concórdia, a unidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo de todo o povo fiel. Ou seja, Deus quer de nós a nossa união. Devemos ser unidos aos nossos irmãos, assim como nós devemos ser todos nós unidos a Deus, numa profunda unidade. Quando nós somos maledicentes com alguém, quando nós ofendemos o próximo, nós quebramos essa união. Nós nos desligamos desse amor de Deus, que também chega a ser um pecado. E para isso é importante que nós nos reconciliemos com o nosso irmão primeiro, para que depois nós nos reconciliemos com Deus. Porque nós estamos vivendo em unidade. Então é para isso que é necessário que o sol não se ponha sobre o nosso ressentimento. Devemos estar sempre voltados ao perdão, primeiramente a dar perdão, e pedir perdão aos nossos irmãos de tudo aquilo que nós cometemos. E depois pedir perdão a Deus por nossas ofensas, por nossos pecados, e sobretudo pela nossa desunião com a comunidade. Então devemos sempre lembrar o sentido primordial do quinto pedido. Perdoar-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Muito bem, de uma forma assim, muito singela, muito breve, mas bem resumida, para nós compreendermos quais são os pedidos da oração do Pai Nosso. Hoje conhecemos o quarto e o quinto pedido que fazemos do Pai Nosso. Tá joia? No próximo programa, vamos conhecer o sexto e o sétimo pedido, que concluem assim a oração perfeita, que é a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, que foi o próprio Cristo que nos ensinou. Sejamos perseverantes na oração, sejamos perseverantes na fé, sejamos perseverantes na caminhada rumo ao céu. A você que esteve conosco até aqui, fique em paz, fique com Deus, e até o próximo programa Nossa Igreja Católica. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho